Ae, GG, vamos carregar o nosso joguinho, galera, vamos lá, mostrar pra vocês o que eu arrumei, aqui ó, vamos ligar aqui meu piercing, ó, guardem bem, casa ferrada, setup ferrado, mas a gente ainda vai dar a volta por cima, entendeu? A gente vai dar a volta por cima, bom, vamos lá, eu queria abrir minha conta no banco pra vocês verem primeiro, pra vocês verem o quanto que eu tenho de dinheiro, ó, aí galera, ô mano, eu tava com dois mil contos, mano, tá, tamo com dinheiro, Primeiro, o que que eu pensei da gente fazer, galera, eu queria comprar uma placa de Bitcoin, o que que vocês acham da ideia? Vou gastar no Bitcoin, boa, então vamos lá, ó, a gente precisa ir pra cidade grande pra poder comprar, fazer o seguinte, eu vou transferir aqui pra minha carteira, mil reais, ah não, pera que tá, ah tá no cartão, pera, tem que transferir pra conta mesmo, primeiro, ó, mas que chato esse negócio aqui, viu, transferir, aí eu vou pra conta, eu só quero mil pra conta, não preciso de mais que isso não, tá bom, transferência, beleza, aí agora eu transferir pra carteira, chato, chato, tá, ó, vamos lá, galera, acho que eu vou comer antes, viu, pera, vou pedir comida, vamos pegar uma comida aqui, galera, e a gente vai pra cidade grande, eu vou pegar creme crack, eu sou pobre ainda, eu vivo de creme crack, beleza, pagamento completo, aí galera, a gente pode ir de carro, ou, eu vou até desligar o PC, porque hoje é dia de viagem, ou a gente pode pedir um Uber, quanto que tá Uber pra lá? aqui, ó, é esse, seleciona o local que deseja ir, poxa, como é que eu, ah, tá 50 conto, mano, tá valendo a pena, hein, 50 conto, o que que é isso aqui, galera? beleza, é as casas, e a azul é na cidade, hum, vou pegar aqui então, ir, pronto, paguei 50 conto, chegamos, chegamos na cidade grande, rapaziada, olha, um dia eu vou morar aqui, hein, vou nada, vou pegar uma casa pra mim, tá, agora, a gente tem que ir no cara que vende placa de Bitcoin, tem que ir, onde é que fica aqui, deixa eu ir no mapa, pera aí, aqui, ó, tá por aqui, mano, tá aparecendo direito, ué, nossa, mas que bagulho, olha, olha, galera, meu Deus, olha, nossa senhora, fizeram escola GTA esses carros aqui, hein, minha seta, tava em cima, ó, eu lembro, eu lembro quando eu joguei, ah, tá aqui, ó, achei, achei, ó, o zangado aí, galera, vamos pera aí, eu peguei? Ué, essa aqui? Ah, tá, essa aqui, aí, galera, comprei minha primeira plaquinha de Bitcoin, e é só isso que eu vim fazer mesmo, mas essa cidade aqui, ela é muito mais bonitinha do que a minha lá, né, galera, quer dizer, né, já não os caras, olha, olha, podia ser igual GTA, né, eu vou lá e roubo os carros, tá, vamos voltar pra casa, galera, vamos instalar essa plaquinha de Bitcoin lá, mano, eu comprei a placa, eu tô com 900 conto ainda, vou comer isso aqui, aí, aí, galera, vamos instalar a placa no banheiro, galera, vamos instalar a placa no banheiro, porque sim, vou botar aqui, ó, a placa, não, vou botar em cima da privada, a placa, aí, hehehe, tá, agora, a gente tem que instalar o, o negocinho de minerar, eu vou tomar banho, enquanto isso, enquanto liga o PC, boa ideia, ou você me xingou? O cara mandou no chat, vai tomar banho, é pra tomar banho mesmo ou você tá me xingando? Sei lá, mano, vai que o cara tá xingando? Ah, eu já tenho um miner aqui, ó, tá, 5881, 5881, beleza, ativado? Tá certo, não tá? Não era 5881? Deixa eu ver, é, 5881, poder total 2,2, aí, se eu quiser comprar mais uma placa, eu acho que eu preciso ganhar skill, Eu até tenho 7 já pra poder gastar, cluindo o poder, tá, agora, vou fazer o seguinte, vamos ver aqui, CryptoX, é o site de criptomoedas, para pegarmos uns BT coins, tá, por hora, a gente não tem nada, estamos pobres de Bitcoin, o negócio é esperar mesmo, rapaziada, o negócio é esperar, aí, a gente tem dinheiro ainda, galera, vamos fazer o seguinte, pera, 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 A gente pode ou comprar componente, eu vou tirar aqui da carteira, porque eu nem uso dinheiro da carteira, vou mandar pra conta, depois manda, transferir pro cartão, mano, é muito chato, transferir pra conta, transferir completa, aí você vem cá, pá, transferir pro cartão, algo chato, galera, outra coisa aqui, ó, eu tenho as skills, só que, mano, por exemplo, ó, deixa eu ver, ó, tem essa skill aqui, MesoList, a motivação do list diminui mais lentamente, esse aqui a gente pode, é, aumenta seu limite de upload de vídeo, e esse aqui, a gente aumenta o número de mineiros que você pode comprar, né, que é a placa de mineração, Eu acho que desses aqui, esse aqui é o melhor, velho, vou aprender essa habilidade, beleza, aí tem aqui, ó, tem o do papel higiênico, o que é perto? A gente tem, agora, oxe, ah, eu preciso destravar essa aqui primeiro? Pera, mas por que eu não posso vir nessa aqui já? Ah, tá, eu posso ir aumentando a habilidade, não, pera, calma, podia sair dessa telinha, Ela fica atrapalhando, ah, tá, perto é pra fechar, perto no close, é close, ah, entendi, os caras traduziram errado, velho, close de fechar, traduziram pra close de perto, obrigado, gente, valeu, ah, tá, tem mais uma aqui pra gente comprar, 250 é quanto, mano? Aí tem essa aqui agora, abre slot sextas pra carregar as itens, não acho que é necessário, banheiro, seu sistema digestivo fica lento, você tem que ir ao banheiro com menos frequência, valeu, os alimentos terão uma adaptabilidade mais longa, Ah, mas esse aqui não acho tão necessário, velho, porque eu gerenci isso bem, então eu vou, por hora eu vou deixar assim, mano, não vou gastar mais não, até porque nem tem mais coroa, tem? Não, tem quatro ainda, até que eu tenho, mas tá de boa, tá de boa, rapaziada, eu queria ver se tá funcionando aqui, Ah, outra coisa, galera, a parada é o seguinte, nesse jogo, você tem contas pra pagar, só que, velho, eu tava lendo na internet, parece que você não precisa se preocupar com conta nesse jogo, velho, Aqui, ó, tem várias contas pra pagar, como vocês podem ver, não acontece nada se você não pagar, velho, ninguém vai, por exemplo, conta de eletricidade, ninguém vai vir cortar a sua eletricidade, saca? Tem um monte de contas pra pagar aqui, ó, aqui, olha, então o que que eu vou fazer? Eu vou comprar a internet macabulosa, sou negador de imposto, Total, é verdade, é verdade, na moral, por hora, caguei pra essas contas, deve ser por isso que os dois mil reais sumiram, não é não, velho, senão as contas tinham sumido, Essas contas aí já tá um tempão, velho, nós vamos pagar pra ver, galera, vamos pagar pra ver se as contas vai vir ou não, Peguei uns creme cracker aqui, e os meus chazinhos de sempre, mano, mas eu não vou pagar essas contas agora, não, Ó, ainda tá muito difícil ganhar dinheiro, vou ser sincero com vocês, galera, mas, velho, eu consegui, galera, eu juro, em off, eu tava com 1.500, é, seguidores, Eu consegui botar 1.200, velho, 1.200 pessoas na live, tô cabuloso, juro, 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 juro do fundo da minha alma, Deixa eu ver como é que tá a minha situação aqui, ah, chegou minha comida, nossa, já são 1 da manhã, sério? Eu tô pedindo comida agora, tudo errado, vou fazer live de madrugada, galera, nossa, é o que eu tô fazendo, mano, que se dane, vai, Tô brincando, eu vou dormir, que salva estranho, que eu tô com a minha placa de bitcoin, é melhor salvar, mesmo que a gente tenha perdido, Não, a gente tá tudo zero bala, vou me alimentar melhor, deveria fazer isso na vida real também, Patrícia, Vamos lá, vamos entrar no Blender, conectar aqui, Jess, compra mais máquinas de bitcoin, vou comprar, assim que eu tiver mais dinheiro, Vamos lá, galera, abriu o OPS, vamos abrir o Streamlap, qual que é a minha chave mesmo? Vamos chamar isso aqui, né, galera, liveão do Jessão, beleza, rapaziada, vamos lá, vamos, qual que é o, qual que é o, 9031, é o mesmo número sempre, né, não sei por que que eu tô bugado aqui, 9031, Aí, eu vou fazer uma live, só just sharing, just sharing, vou fazer pra mostrar uns 100 por vocês, O Carlo mandou mais mil beats, aceita um desafio por 5k de beat? Não, mas eu tenho que saber qual que é o desafio pra ver se eu aceito, né, cara, Nossa, mas cantar Happy God do Eminem? Sério? Mas eu vou ter que, Eu nem conheço, não, eu conheço a música, eu já escutei ela, mas eu não, Eu não vou cantar rápido, porque eu nem consigo Perfeito, pode ser então, melodia da minha cabeça Nossa, mas ela é gigante, mano, Jesus amado, eu já sei o que eu vou fazer, Carlo, Eu vou fazer uma, eu vou conversar como se eu estivesse lendo um poema Peraí que eu, nossa, peraí, vou ter que sair do jogo, Porque se eu for hackeado, vai atrapalhar Não, não, eu não prestei atenção Nossa, que sorte, foi na sorte, eu não prestei atenção, mano, pera, pera Calma aí então, calma, calma, não me manda, não, se você quiser mandar, pode mandar, Que eu vou, eu vou, eu vou me declamar, mas, eu vou, eu vou salvar o jogo primeiro, velho, Porque eu tô com medo de ir no meio da parada rolar um, um hack aqui e eu perder grana, tá ligado? Então vamos lá, ó, vou começar o Just Sharing, uma live de Just Sharing, Que é bom que a gente passa o dia, e vambora, vamos lá, galera, Tenho 1725 pessoas, é, inscritas no meu canal, e aí eu vou fazer uma live de Just Sharing, Vamos ver se eu consigo botar muita gente, quer ver, ó, ó, Eu vi um negócio na internet, que eu não sei se é verdade, mas eu, eu vou, eu vou acreditar que é verdade Deixa eu começar a vir as paradinhas de opção aqui, ó, ó, vem esse trem aqui, a gente tem esses quatro ícones Um palhacinho, o narigudinho, que parece eu, só que tá careca, a engrenagem e um perfil padrãozinho de, de bonequinho Aí parece que eu tenho que focar em aumentar esse, esse e esses dois aqui abaixar Mano, não sei porque, quando eu fazia isso, vi entrando mais gente dentro da minha live, tá ligado? É, aqui aparece os pontinhos, ó, aqui embaixo, os pontinhos brancos que eu posso escolher, ó, vou disso aqui, ó, eu não sei se eu tô fazendo certo E olha, 19 contos, já começamos bem Aí vem aqui, não, tá dando tudo errado Vamos ver se vai dar certo esse trem É, minha toxicidade tá um lixo, né, galera, 1292%, velho Calma, eu não vou nem ler, velho, eu tô focado aqui em aumentar esse e o da ponta Mano, eu tô doido pra pegar aquele, aquela, aquela skill de, de energia, mano Essa aí é boa Ó, essa aqui tem esse Ó, aumentou esse aqui, ó, eu nem sei, nossa, mas eu acho que eu tô fazendo tudo errado Eu nem sei o que eu tô fazendo Não sei mais Mostrar um anúncio que eu sou, tô querendo o dinheiro São 16 horas ainda Vou comprar frutas e um chá Porque me foi pedido Vamos lá, vamos lá Chá, eu posso, falou que eu posso Fruta, qual que é a fruta aqui? Fruta, fruta, fruta Fruta, 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 fruta Aqui, ó Fruit bucket Não, mas isso aqui é caro, velho Aí não, aí você me lascou, hein Não, mas aí não, não Ah, mano, isso aqui vai me quebrar Era pra ser uma fruta mais baratinha, mano Achei que era mais baratinha Não vou conseguir fazer esse desafio, não Eu vou, eu vou à falência Eu falei que o mundo é plano? Eu escolhi que o mundo é plano? Ah, não, já fechou Ah, mano, mas Ô, mas o, 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 o cara, o cara não tem energia pra nada, viu? Olha, o bicho molenga Vou teleportar aqui Agora já era Canta azeitona Cadê o rap, ué? Cadê os 5 mil beats? Just sharing Vou, 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 vou mais um pouquinho aqui Aqui, ó, vou continuar lendo Ah, mano, o prank zerou, velho Tava com um monte de gente Quer dizer, mais ou menos, mas O cara me chamou de fracassado O cara me mandou dinheiro pra me chamar de fracassado É um animal mesmo Eu queria muito ver se isso é verdade, olha lá A engrenagem tá aumentando Oi, Goku Você não é tão bom assim É um fracassado Como vai a toxicidade, ó Lá em cima Lá em cima Ó, 5 coroas, hein, galera 5 coroas Deixa eu ver O mundo é plano Que esse cara, né, velho Esse cara é louco, esse cara, velho Esse cara, esse cara é louco Eu lembro que ontem, em off Eu tava tentando ganhar muito dinheiro, galera E aí, eu comecei a... No meio da live, eu toda hora pedi energético Dream pra poder fazer uma live mó longa Ganhei 100 dólares só Fiquei um tempão fazendo live Tipo assim, acho que fiquei um dia fazendo live Pra ganhar 100 dólares Ah, vai dormir, mano Nossa, tá abaixando isso aqui, velho É, eu acho que eu tô viajando, mano Isso não existe, tá ligado? Esse negócio de... De deixar no máximo Os da ponta e os do meio deixar baixo Eu sou maluco Mas eu viajava Porque toda vez que eu acertava Dos da ponta subir Minha live aumentava a gente Que tava assistindo, velho Juro pra vocês Mas pode ser que eu seja maluco Nossa, mano Vai, não tá fazendo diferença nenhuma Vai acabar a minha energia, rapaziada Você já roubou ou nunca? Um dia Credo Aí, ó Tá salvo, ó Tá salvo Pronto Os nossos beats tão salvos, hein Inclusive, por falar nisso Deixa eu ver aqui Se eu... Como é que tá meus beats aqui, galera Tem que ficar equilibrado E quanto mais equilibrado Mais as pessoas parecem Sério? Ô, mano Esse nem tá dando certo, velho Como é que eu vejo pra... Preço Portfólio Ah, sim Vou vender tudo Nossa, eu ganhei dinheiro, hein Caraca Mano, eu vou comprar mais uma Dessa parada, fi Jesus am... Nossa, vamos comprar mais, galera Que isso? Eu ganhei 400 conto? Mais ou menos? Ó Quer ver? Ó, pera aí Ó, ó, ó Pera aí Patrícia Queria muito pedir desculpa, velho Mas não vai dar pra fazer Seu desafio, não Na moral, velho A única fruta que eu achei Foi cesta de fruta E a... Começou, velho Começou não, né? Já começou há muito tempo Ô, maldito Pare de tentar me hackear Filha da mãe Não tem nem dinheiro pra mim E você quer me hackear Filha da égua Como eu dizia Patrícia, me perdoe Não vai rolar seu desafio Façam frutas mais baratas Nossa, olha A sensibilidade aqui Ficou louca Do nada Olha o creme craque Olha o creme craque Patrícia Olha o meu creme craque Saudável Vem aqui, ó Uh, buchinho cheio Vamos lá, galera Ó, pera Ah não, pera, pera, pera Calma, calma, calma Antes disso, rapaziada A gente precisa Passar o dinheiro pro bolso, né? Que senão não compra Ué, tá bom Então, pera, ó Preciso pra conta Vou transferir todo o meu dinheiro Aí Eu vou transferir pra minha carteira Por aí Eu vou transferir todo o meu dinheiro Tá? Aí eu vou desligar o PC Que eu tô de viagem Nossa, que susto, mano Eu achei que era a mulher Andando de biquíni Na minha janela ali, fi Mas vai, ó, moça Eu tô aqui no banheiro Passa a mulher de biquíni Do nada No meio do mato No meio do mato Tava indo a cachoeira É Vamos para o azul Ah, eu gasto no cartão? Hum Deu, pera aí, galera Foi mal, foi mal É, faz sentido Meu Uber também está no cartão Vamos lá, rapaziada Vamos pegar aqui o dinheiro Vou pegar aqui Não precisa de muito Transferir para A conta Eu transferi 125 Pode ser Aí eu pego aqui Transfiro pro cartão agora Mano, podia tanto ser Só um dinheiro, velho Eu sei que assim é mais realista Mas não, mano Que chato Transfere do bolso pra conta Depois do Da conta pro cartão Depois do cartão Pra denoreia Depois pro Pro bicho do pé Chato Me dava um dinheiro único Um ponto Só pra eu acumular Meu dinheiro Tamo no lan house De novo, galera Ó, vou comer Esse trem Mano, eles vão estragar, velho Eu tô com medo De estragar E ficar ruim de saúde Faz um pix Bora Bora pra cidade grande Rapaziada Vamos dar roça Vai pra cidade grande Cê tá noido Beleza Aí Eu vim aqui nessa praça Que é a praça Da galera louca Olha o carro da polícia Folgado Caramba Olha Eu juro que eu queria entender A inteligência artificial Desse jogo Mas não consigo Não consigo não, velho Aê Galera Eu acho que eu não consigo Comprar outra placa dessa Por enquanto Tá Eu preciso Destravar É Não, tem dinheiro suficiente Mas Eu acho que eu não posso Tá Vou voltar pra casa Instalar uma nova plaquinha Mano, eu tô com medo real Dessas comidas estragar, velho De esse desafio É botar fogo numa cobra Alguém tá sabendo As historinhas, hein Alguém tá sabendo As historinhas Nossa, olha A carniça, galera Ah, não Olha Peraí, calma Tô me sentindo No lan house de novo, mano Monitorzão Última geração Bala na agulha Galera, olha Olha o patrão Alguém para esse minerador aqui Tá certo Aí, ó Gira Gira a manivela Dança da manivela Agora o dinheiro, ó Ding, 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 ding Eu sou burro Eu esqueci de ligar o meu PC Vou comprar uma cacetada De placa de Bitcoin agora também Vocês vão ver Só não tem dinheiro pra isso ainda PC da NASA Liga rapidaço Vou ver aqui só Como é que tá a maior situação No banco aqui, galera Tá, eu ainda tenho bastante dinheiro Tenho bastante dinheiro Vou deixar aí Fazer o seguinte Eu quero fazer um teste Eu quero fazer uma live de jogos Sem encostar no jogo Vamos ver o que que acontece Ah, não Já tá aberto aqui Não dá pra abrir o Blender, não Vamos lá, galera Jogo de... Jogo Shoukan Vem aqui a Steam Steam Vamos jogar Dark Souls Que aí eu não preciso me mover Depois eu vou mandar um CSzinho Pra orgulhar vocês Mostrar que eu sou bão de bala Ó, vamos ver, ó Não Vamos ver se eu consigo ficar parado aqui, ó Não vai dar, não Olha, o bicho fica movendo Olha, ele vai pra morte dele E eu nunca consegui passar desse level Ih, precisa de 1600, mano Por causa da facecam Nossa Olha, agora a toxicidade vai pra... Nossa Hoje a gente bate 2000 de toxicidade Eu não consigo passar dessa fase Olha só Você pega aqui Beleza Aí, em teoria, você deveria esperar Vim aqui Calma Ó, 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 ó Beleza Não deu Não deu, né? Nesse não Nesse não Nessa hélice não Calma, calma, calma Passou Aí agora Não dá, mano Não dá, velho Eu não consigo Eu preciso chegar nesse ponto verde aqui, velho Ah, Jess Esse ponto verde aqui Não dá, mano Ah, eu não abri o Stream Lab, galera Pera aí Stream Lab aqui, ó Galera aqui mandando dinheirão pra nós, velho Eu ignorando, velho Eu sou desumilde demais Pare de me matar, jogo, filha da mãe O que é Dark Souls perder esse joguinho aqui, né, galera Olha que ótima hora, hein Galera, temos 2 mil seguidores A gente já é um sucesso Ó Como é que a gente tá de Pera aí, eu tenho umas paradas lá fora, né Tá de madrugada, eu acho Isso aqui, ó Eu acho que tá... É, tá à noite Mas calma Aqui é streamer da madruga Streamer da madruga, galera Do creme crack no chazinho Mano, eu vou parar de jogar Dark Souls Tá chatão, mano Tá chatão Eu vou pro CS Meu jogo é CS, galera Galera, dá live Vamos de CS agora, hein Vamos de CSzinho aqui Mostrar pra galera aqui Como é que dá uns tiros nesse negócio aqui Tem 50% pra poder jogar um CSzinho maroto Vamos lá, galera Vamos começar aqui, hein Chat, presta atenção, hein Presta atenção no jazz do tirambaço O nick do cara aqui no CS é arranca coco Mas galera Ct Vou comprar aqui que eu tenho dinheiro Nossa, não tem dinheiro pra nada, não Credo, credo, tô pobre Não Sai do negócio, neguinho Vamos lá Galera, bora, 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 bora 12 FPS Internet bala PC bom Que susto os caras aqui, velho Pera aí Pera aí O cara passou ali, o cara passou ali Olha isso, só o lag comendo Eu não consigo bater o homem Sai, chat Victory Fight Sou bom demais, né, galera Jesus, ó, ganhei dinheiro, ganhei dinheiro Pera aí, calma Comprar Comprar Essa aqui, ó Ô, mano Eu vou morrer, velho Eu vou morrer por causa desse filho da mãe Que chato Nem sei o que aconteceu Não, ô burro Não pressou no trem errado, não A minha energia tá indo pro beleléu, velho Matei Aê, caramba Matei alguém nessa bodega velha Já acabou a live, sério Ninguém me viu matar ninguém Se eu tiver acabado a live, eu vou ficar muito chateado Ninguém deu atirar Nossa Toma Ah, vai tomar banho, mano Eu levo três anos pra matar alguém Quando eu mato, a live já tinha acabado Tomar banho Cadê esse terrorista? Eu vou meter pipoco nele também Vou descontar nele Cadê ele? Cadê ele? Chate Vai sentir o gostinho do chumbo O gostinho da pólvora na boca O Fallen tá sinistro, hein Nossa Adcore Mano Por que que eu tô jogando CS no Streamer Live Simulator mesmo? Ah, mano, vai dormir, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Por que que eu ainda tô jogando isso aqui, gente? Vou ali dormir Eu não sei por que que eu ainda tô jogando Tem ninguém me assistindo Se eu não posso jogar pela glória Eu não vou jogar, não Vou dormir que eu ganho mais Vou revirar o lixo também Por que não? Eu tô com uns negócios aqui, galera, ó Pra vender Vamos ver Mostra, postra Vamos ver aqui Vamos ver outro latão Aê Aê Eita, eu tô só na carniça agora Vou chegar ali no revendedor Vender na Urubu 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 Ô, tiozinho Vamos negociar isso aí Que eu tô com sorte hoje Vai Ganhei Ganhei 3 conto Falei que eu tava com sorte hoje, galera Eu sabia que eu já tava com sorte Porque ontem eu tava com azar no jogo O Cruzeiro empatou Vamos ver como é que a gente tá aqui, galera De... Pera aí, ó Bitcoins Bitcoins Olha Nossa, eu nem peguei o dinheiro da última live, velho Tô ostentando, né? Até parece Não sei nem pra que que eu tô... Vou limpar tudo, né? Ser pago 305 305 conto, mano Velho Isso é um sinal de que estamos ficando ricos, galera? Será que eu já posso ficar desumilde? Ou ainda tenho que esperar mais um pouquinho? Trezentão, filho Trezentão, filho Ah, moleque Você tá doido? Mano, mais um pouquinho A gente compra mais uma placa de Bitcoin Por enquanto eu vou deixar tudo no cartão Ah, não Vou deixar 50 conto na carteira Deixei 50 conto Mais um pouquinho Mais uma placa de Bitcoins Ó, tô com 53 0,53 Bitcoin O que vale 300 milhões de reais Se eu vender hoje Olha quanto que eu ganho Que isso? Bora comprar mais uma placa Bora comprar mais uma placa Agora Agora Bora, galera Banco Transferir para Para o cartão Já tem muito dinheiro Vou transferir para a conta Transferir para a conta, caramba Ah, tá É porque aqui Ai, que chato, mano Eu sempre me embolo com isso aqui Transferência Aí agora para a carteira Isso aqui Beleza GG, galera GG Vou lá comprar mais uma placa Eu tô com fome, né? Peraí Fazer o seguinte Comer um sorvete aqui fora Ah, velho Eu sou saudável, hein? Eu não quero fazer isso Oxi Oh, oh, oh Olha o Juliano do jogo Quem que você pensa que você é, meu filho? Não tem essa de Eu não quero comer sorvete Você vai comer sorvete De papo Filha da mãe Deixa eu ver se eu consigo comer alguma coisa aqui Nossa, mas que lojinha mais cagada, hein? Mas é sério, galera Eu queria comer alguma coisa antes de ir Porque saco vazio não para em pé, não é verdade? Chegou a comida Creme crack, creme crack Vou comer um creme crack Creme crack é gostoso Creme crack é saudável O que eu tô fazendo? Ficando louco de creme crack Creme crack, creme crack Tô comendo creme crack Pra que dirigir na rua? Você pode dirigir na calçada E atravessar poste Lata de lixo Lata de correio A física é mera ilusão social Olha a musiquinha, galera Player talks Rap do Sasuke Mais money for us Let's have some money So we can get some money Really fast Cheguei em casa Já vou instalar aquela plaquinha Três placas, galera Três placas de Bitcoin Que valem mais do que dinheiro É uma liderança da capitalização É uma liderança da capitalização Olha, não consigo botar aqui não, gente Ah, tá Botar Aqui, ó Beleza É... Tá certinho aqui Beleza Ó Mano Isso aqui é só... Dig, 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 dig Deixa o dinheiro entrar, galera Rap dos Hokages Aí, Patrícia Pra você Três creme crack Saudável Bora, galera Livezinha de CS Eu vou tirar aqui a facecam Não tem internet pra isso ainda Vamos lá, galera Vamos começar aqui Hoje eu tô Esse afluxo Bora Bora Pode me chamar de... Gaulês Bora Bora, 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 bora Você é terrorista dessa vez Você é terrorista, galera Eu sou... Tô louco hoje Ó, 172 pessoas viram eu humilhar CT Poxa, tá atirando já? Que isso? Onde? Ih Tem um ali, tem um ali, tem um ali Galera, calma, 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 calma Sai da frente! Matei um, matei um, matei um GG GG Calma Ainda bem que essa... Isso aqui é... É... Inteligência artificial Bem burra Burrice artificial Porque se fosse no jogo original Eu já tinha morrido há muito tempo Tem uns pipocos rolando aqui Esconde aqui Aí vem aqui Lê a parada da galera Nossa, eu tô metendo tiro Porque eu tô clicando, velho Para de atirar, CS Muito fácil, mano Caraca, 602 pessoas assistindo Da hora Caraca, tem um Fallon Fallon, galera Olha que da hora Fallon Até isso os caras parodiam Nossa, que susto Tá bem que não tem Fallon, amigo Eu não prestei atenção Eu vou perder dinheiro Eu não sei o que que é Eu fico... Nossa, eu perdi Bitcoin Eu perdi 76 Bitcoin Filha da... Eu fiquei olhando pro chat, mano Nossa, eu tô com muita raiva Nossa, mano Aquilo ia dar uns 10 mil reais, velho Eu ia usar em skill, mano Eu ia usar em skill, velho Nossa, agora eu vou descontar a raiva no CT Primeiro CT que aparecer aqui Vai levar chumbo grosso Sai fora, chat Não ligo pra vocês Não Eu só quero dinheiro Eu faço live stream pra ganhar dinheiro Eu me importo com dinheiro Fechei o fluxo Eu fechei o fluxo Vou fechar a live Eu só quero dinheiro Isso Me dá dinheiro Eu só quero dinheiro Pera, eu quero ser pago também, né O burro Pindamonha, gaba Isso eu falo um palavrão Carame cracker Carame cracker Era pra ter feito isso, mano Porra do caramba Não, não Tá muito difícil gerenciar CS E, 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 e E o resto tudo aí Vocês vão ver, galera Um dia eu vou mandar um palavrão pesado aqui Nossa, Jazz Mas você não pode falar palavrão Eu não aguento Os caras me irritam, velho O cara me hackeia todo dia Pera, tem outras moedas aqui Mas as outras moedas nem valem muito, né Aposto em cavalo Não, mano Eu vou apostar em skill, velho Eu quero skill Eu ainda posso comprar mais mineradora Ou eu preciso destravar mais skill, galera Eu não sei quantas que eu posso por skill Nossa, eu tô cheio de dinheiro, mano Olha, pera, calma Na carteira eu tô com 600 conto Pode comprar mais sim Que eu vou comprar, mano Não, mas eu preciso destravar skill, não, ó Olha só Se eu pegar aqui agora Mandar pra minha carteira Mas, pronto Eu consigo comprar mais uma praquinha Então, vambora Vou comprar mais Esse tá dando muito dinheiro, velho Quando eu não sou hackeado por um filho é de uma mãe Olha, meu apartamento aqui do Lan House Simulator O homem não para O homem trabalha pra caramba Que que é isso? Mano, eu vou socar essa parede de De mineração de Bitcoin, filho Isso aqui vai ser uma Uma pedreira de Bitcoin Chamar de o vale de Bitcoin Pato máquina Só ver aqui se tá tudo certinho Beleza Gira Gira Minera Galera, eu queria só ver um negócio aqui Caraca, eu tô com Agora sim, eu tô com cinco Números total de dispositivos Conectados ao sistema Cinco Tenho cinco dispositivos? Mas eu só tenho quatro placas Então tá bom Tchau 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 Tchau